Oi gente, sabe esse cantinho que eu sempre posto lá no Instagram e vocês sempre dizem que tá bem arrumadinho? Então, ele não tá sempre arrumadinho não, olha só o estado que tá. Eu decidi dar uma organizadinha aqui porque eu tava procurando um plastiquinho aqui pra embrulhar as encomendas e não acho de jeito nenhum. Aquela velha história, né? Eu catei, dobrei e guardei pra ficar num lugar bem fácil e agora eu não sei onde que é esse bendito lugar tão fácil que eu não acho nunca mais. Então, eu tô tirando tudo do lugar, organizando e é bom porque vai ficar mais bonitinho, que é um lugar que fica na passagem, então eu sempre coloco alguma coisinha ali pra deixar pra arrumar daqui a pouco. Ah, daqui a pouco eu guardo. Tem, por exemplo, aqui uns passarinhos que eu usei pra tirar foto de um sulpão. Tem ali um calendário que não tem nada a ver de estar ali. Sabe essas coisinhas que a gente vai colocando, colocando e esquece depois? E quando vai ver tá maior bagunça? Então, eu vou arrumar. Fica de olho. Olha só, gente. Vou mostrar pra vocês esses cestinhos, olha. Já faz tempo que eu tenho esses cestos e eu comprei assim, na época, eu acho que tem dois anos mais ou menos, eu paguei 6 reais em cada um. Eles são ovais e não tem tampa, são bem furadinhos, ó. E eles são super resistentes, porque eu já comprei outros cestinhos que não duraram nada, sabe? Começa a ressecar e quebrar. Esse aqui não, ele é bem resistente. Aí, quando vocês forem comprar, verifica se a bordinha deles tem essa parte assim, ó, fechadinha. Porque se for quase toda vazada, que nem aqui no meio, ele quebra muito fácil na hora de segurar. Olha só. Aí, aqui, eu tô colocando uns trabalhos assim, sabe que a gente começa e não termina? Que é mais assim, ah, eu tô fazendo um teste, que nesse aqui, um teste de um coração. Aí, desisto, deixo aqui. O miolinho de um suplá. Esse aqui é o início de um tapete. E assim vai, ó. Tem início de tapete oval, né? Tem aqui umas amostrinhas de cores. Às vezes, eu quero testar a sequência de cores pra não fazer direto assim e depois achar que ficou feio. Aí, eu fiz esse comecinho aqui, ó. Tá? Então, a sequência que fica legal. Verde água, amarelo bebê, azul bebê e rosa bebê. Olha como fica uma sequência bonita. Aqui, eu coloquei todos aqueles restinhos de barbante que a gente vai... que vai ficando, sabe? É um pouquinho de... um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Às vezes, sobra bem pouquinho no cone. Ao invés de guardar o cone inteiro, eu pego e faço uma bolinha e junto. Ah, porque daí, aqui, toda vez que eu precisar de um tiquinho só, eu venho e olho nessa cestinha. Assim, fica mais prático pra mim. Daí, pra não ficar, assim, feio, todo bagunçado, eu pego um desses trabalhos começados, que é uma... uma amostra de sequência de cores, tá vendo? Olha como sem o amarelo fica diferente, né? Fica bem mais delicado. Esse aqui fica mais coloridinho, assim, mais alegre. E aqui, sem o amarelo, ó, com o bege no lugar do amarelo, fica bem mais delicadinho. O cru também que dá esse efeito. Aí, eu venho aqui, só ajusto mais ou menos, pra não ficar aparecendo as... aquelas linhas todas coloridas e guardo. Vou colocar lá no cantinho e daí já mostro pra vocês. Olha só, gente, que legal. Eu queria mostrar pra vocês esse organizador aqui. Ele é um container que fala, olha só, tá escrito aqui, ó. De 11 litros e meio. E eu comprei ele mais porque ele é todo fechadinho, eu queria alguma coisa, assim, que não tivesse furinho, pra não pegar pó nas coisas que eu estiver fazendo. E também porque eu achei o formato legal. Normalmente, a gente só vê coisa, assim, é... retangular, né? E todo vazado. Então, esse aqui eu achei que a cor tá linda. A tampa dele é florida, olha. Eu não sou muito fã de coisa florida. Só que esse aqui não vai aparecer tanto como vai ficar lá em cima, né? E a cor tá tão bonita que até esqueci que tem tanta flor. Então, a minha ideia aqui é a seguinte. Eu pego bastante encomenda de suplar desses menores, olha. Esse aqui, por exemplo, é o orelhinho de gato. Aí, eu vou fazendo e colocando aqui. Assim, já vai ficando organizadinho, vou tendo controle e fica num lugar só, né? O que eu estiver fazendo na hora. Que ainda tenho que arrematar, não tem nada arrematado. Olha só, tem um monte. Pronto, já. E ele fica certinho e não dobra as pontinhas, olha. Né? Aí, vou pondo aqui. Tem também os azuis, tem os porta-copos, que ainda tenho que fazer os porta-copos azuis. E tem esses aqui que são os mini primavera, ó. Eles têm 27 centímetros. Olha só como fica legal. Fica certinho. Opa. Então, aqui é uma encomenda só. Conforme ficar pronto, eu já coloco tudo na mesma caixinha e eu sei que vai estar sempre no mesmo lugar. Olha aqui, certinho. Aí, eu tampo. Olha só. Vai ficar lá em cima junto com a outra. Depois, eu vou mostrar pra vocês como que ele combinou a cor desse containerzinho. Ele combina direitinho com as outras coisas que eu tenho lá no cantinho. Então, foi amor à primeira vista. Esse tom de rosa tá perfeito. Parece uma baciazinha, né? Mas ficou bem bonitinho lá. Depois vocês vão ver como ficou. Por enquanto, ficou assim, gente. Olha, eu acho que ainda tá bagunçado. Eu tinha que tirar bastante coisa. Eu coloquei muita coisa, sim, mas eu não queria demorar muito arrumando. Então, ficou assim. Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, eu coloco as folhas, a tabelinha de encomenda, organização, folha de colocar pro correio. Aqui dá com umas manchinhas, ó, de tanto que a gente arrasta. Essa aqui é pedra e ela fica muito pesada. Então, eu encapei com o contact já faz dois anos. Aí, como arrastou da cozinha pra cá, daqui, já subiu a escada, já desceu a escada. Aí, a gente acabou batendo e ele ficou... Ficou assim, manchadinho. Daí, eu pretendo trocar o contact. Mas isso vai ser depois, não é uma prioridade agora, não. Coloquei esse quadrinho que eu pretendia trocar ali o que tá escrito logo, mas eu achei tão bonitinho que resolvi deixar. Aqui, ó, o containerzinho que tá com os trabalhinhos, né, com o suplá redondinho dentro, pra não pegar pó. Aqui, gente, eu comprei esse negócio aqui. Eu achei tão legalzinho, olha. Umas anotações ali que são das minhas crianças. Mas, ao invés de colocar as folhas, eu decidi colocar pastas. Então, eu deixo tudo organizado. Eu tenho mais pastas pra colocar, mas, por enquanto, tá umas coisas aqui das minhas crianças também, da escola. A gente tá organizando um cantinho no quarto deles, mas, por enquanto, eu deixo aqui pra ficar fácil. Mas, o legal é que a cor desse containerzinho é a mesma cor desses organizadores, olha. Por isso que eu gostei. Ali embaixo tem, aqui tem os organizadores, que eu deixo papéis mesmo, organização de encomenda. Era pra tá aqui os saquinhos, mas não tava do nada. Eu achei, tinha certeza que eu tinha guardado aqui nesse negócio. Aqui tem mais papéis, que é gráficos, essas coisas que a gente vai imprimindo e guardando. Aqui tem um monte de tranqueirinha que eu resolvi nem mexer, só pus ali mais ou menos, porque senão eu perdi o dia todo olhando, porque a gente faz isso, né? Sei vocês, mas eu faço. Eu vou guardando as coisas e quando eu começo a mexer, eu não paro mais. Aqui eu deixei um negocinho de anotação, olha que bacana. Comprei esse negócio e deixei as canetas aqui, porque toda vez que eu vou... A gente precisa anotar alguma coisa, antigamente tinha aquelas mesinhas de telefone, né? Hoje em dia não tem mais e a gente nunca acha um papel, principalmente caso que tem criança, porque eles sempre pegam os papéis que a gente ia usar, né? Então, eu deixei ali, tem bastante. Então, eles não... Depois que eu resolvi colocar essa ideia assim, não sumiu mais. Então, acho que tá dando certo. Aqui eu coloquei, olha só, as cestinhas que eu organizei, esse daqui e esse que eu tava mostrando pra vocês lá na mesa. Os barbantes, assim, eu gosto de deixar esses que tem menos, ó, assim, porque toda hora eu invento de fazer qualquer coisinha, já tá ali fácil. Aqui o relógio, tá parado porque tá sem pilha. Nessa caixinha aqui, ó, tem remédio, tá? Resolvi deixar aqui porque fica mais fácil o remédio da... Enfim, esses remédios do dia a dia. Aqui tem um barbante, esse aqui é da marca Araras, ó. Eu gosto bastante dessa marca aqui. Eu deixo pra cá. Esse daqui é do Ponta Firme, o azul BB Ponta Firme, tá vendo? Deixa eu viradinho. Esse aqui também é Araras. E, gente, esse daqui, ó, é fio de malha. Dessa fábrica aqui, ó, fios Kiki. Depois eu mostro pra vocês certinho, tá bom? Então, é assim, ficou assim, gente. Nada demais, tudo bem básico, mas tá do jeitinho assim, quando você chega aqui, olha, tá tão bonitinho que dá gosto. Aqui é a escadinha, ó, olha. Deixa eu colocar de ladinho pra vocês verem. Olha, ali tem uma madeira que eu uso pra quando eu vou bater foto, tá? Agora eu vou varrer, vou limpar, passar um pano na casa, tudo. Servi sim, mas pelo menos aqui já tá ajeitadinho. Então, a escada é assim, ó. Deixa eu virar. Ela fica encostadinha. Olha, a gente comprou a madeira e fez. E eu vou fazer um vídeo depois só sobre ela, pra poder falar certinho, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, eu espero que vocês gostem. Me acompanhem aqui. O canal vai ser mais assim mesmo, pra gente conversar, tá bom? Às vezes a gente tá desanimado e daí vê um pouquinho das coisas, assim, bate um papinho, assim, daí já anima, né? Arruma o seu cantinho aí também, mostra aqui, me marca lá no Instagram que eu vou dar uma olhada. Tá bom, gente? Esse é o vento batendo ali na... nas roupas que estão no varal e bate na janela. Tá bom? Então, você tem um cantinho aí? Comenta aí, deixa o seu... o seu Instagram, marca tudo aí certinho. Me visita no Instagram e me marca, que daí eu vou olhar o cantinho de vocês também. Não precisa ter muita coisa, gente. Aqui é tudo bem básico e são coisas que eu fui comprando de uma em uma, até ficar bonitinho assim. Tá bom? Eu vou organizar tudo certinho e depois eu mostro a outra parte. Aqui, na verdade, eu tenho três cantinhos de crochê, que é os cantinhos que tem mesmo, sobrando na casa, tá bom? Então, é isso. Quem gostou, se inscreve no canal. Quem quiser marcar algum amigo, mostra pra alguma amiga. Todo mundo pode ter um cantinho, é só querer, tá? E depois eu mostro como foi que eu fiz essa escadinha, que é bem simplesinha e eu gastei só R$16,00 pra fazer, tá bom? Beijo, gente!